Famosos na web, o seu canal de informação no YouTube. E aí, conectados? Eu sou Ivaquino e estou chegando com mais uma informação para o nosso canal. Nasceu a segunda filha da cantora Simone Mendes com Cacá Diniz. A dupla de Simária deu à luz a pequena Zaya em uma maternidade nos Estados Unidos. Isso mesmo, a bebê americana. A herdeira veio ao mundo através de um parto cesárea aos nove meses de gravidez. Isso na segunda, vinte e dois de fevereiro. Bem-vinda, Zaya! Escreveu o perfil oficial da dupla sertaneja. Mamãe e bebê passam bem, após uma gestação tranquila que foi compartilhada na web com direito à sessão de fotos poderosas. Olha aí, a bebê da cantora Simone é americana, não é brasileira, hein? Inscreva-se no Famosos na Web no YouTube e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Famosos na Web.